A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e manter-se nas veredas dos justos, provérbios 2 e 20. Palavra de sabedoria, você influencia as pessoas ou você tem sido influenciado? Amado, é muito importante a gente se autoavaliar, olhar para dentro da gente mesmo para ver se nós estamos aprovados diante de Deus ou não. E que nós desejemos todos os dias essa aprovação de Deus. Às vezes a gente fica muito preocupado com a aprovação dos homens, mas a gente precisa se preocupar de verdade com a aprovação de Deus. Eu preciso olhar para mim todo dia e perguntar, Senhor, está tudo certo aí? O Senhor está me aprovando? O que eu estou fazendo? Senhor, se eu estiver errado, me mostra. Senhor, se eu estiver fazendo aqui algo que não te agrada, fora do teu propósito, me mostra, me revela, Senhor Deus, para que eu mude esse negócio. Aprovação de Deus. A Bíblia está dizendo aqui que essa sabedoria que Deus dá para a gente, que nós buscamos nele, que nós temos em Deus, ela me faz andar no caminho correto, na vereda do justo. Quando você ouve vereda do justo, você já sabe que é o caminho certo, tá? Vereda é o caminho, vereda do justo, o caminho do justo, o caminho correto. Essa sabedoria me faz andar no caminho correto. Vamos tentar, eu sempre pego a Bíblia e eu gosto de usar na linguagem que a gente entenda, que até minha filha de 11 anos, minha filha de 5 anos entenda. A sabedoria me faz andar no caminho certo, ok? Amado ou amada do Senhor Jesus, quando eu busco a sabedoria do céu, quando eu me esforço para aprender mais sobre Deus, essa sabedoria, ela me conduz a estar nesse caminho. Quando eu coloco essa palavra em prática, essa palavra, ela me leva para esse caminho. Segundo a Coríntios, capítulo 13, versículo 5, diz assim, examinai-vos a vós mesmos, se estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não vos conheceis a vós mesmos, de que Jesus Cristo está em vós, a menos que estejais reprovados. Olha aqui a Bíblia falando que eu devo olhar para dentro de mim, me examinar, fazer um raio-x espiritual, vamos falar aqui nessa linguagem, eu tenho que olhar lá para dentro, fazer um raio-x, para ver se o que eu tenho feito está concordando com a vontade de Deus. E acima disso tudo, e eu trago para a palavra de hoje, é a verdade desta palavra. Eu preciso, por onde eu passo, influenciar as pessoas, através dessa palavra. Quando eu aprendo sobre Jesus, eu vejo que as pessoas seguiam Jesus, e não Jesus seguia as pessoas. As pessoas olhavam para Jesus, e se apaixonavam pelo que Jesus falava. As pessoas precisam olhar para você, e precisam se apaixonar por essa verdade que você prega. É certo, amado, é certa, amada, que algumas pessoas realmente vão ter comichão, nos ouvidos, com essa palavra. Assim como as trevas odeiam a luz, algumas pessoas realmente, elas não vão querer ouvir. A Bíblia também fala sobre isso. Mas o que eu estou falando no dia de hoje, é sobre como você reflete esse Evangelho. Veja só aqui, quando eu olho para Jesus, eu vejo que Ele estava no meio de prostitutas, Jesus, Ele estava no meio de pessoas pecadoras, que viviam uma vida promíscua. a diferença é que Ele não era influenciado. Porque uma vez eu já ouvi alguém dizer assim, ah, Clarissa, mas eu tenho que viver assim, no meio dessas pessoas, eu tenho que ir para o bar com meus amigos, eu tenho que estar, porque Jesus vivia assim, no meio das pessoas. Né? Mas qual é a verdadeira intenção? Jesus ia para influenciar, Jesus ia para promover mudanças, Jesus ia para modificar o pensamento, os sentimentos das pessoas, e Jesus não era influenciado. A palavra de Deus, ela me diz que eu não devo assentar na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque Deus, Ele sabe o grande perigo que nós temos de sermos influenciados. A Bíblia diz também que eu não devo pôr coisa a mais diante dos meus olhos. Então, olhando para essa palavra, eu aprendo que eu preciso ter muito cuidado e observar o que verdadeiramente Jesus fazia. Ele ia lá, no meio das prostitutas, mas Ele vinha para trazê-las para o reino, entende? Ele não pactuava com o erro delas. Jesus Cristo, Ele foi lá para buscar. Jesus vivia na casa de festeiros, né? Cobradores de impostos, que eram os ladrões daquela época, né? Ele ia até o caminho das adúlteras, pecadores de uma forma geral, mas Jesus, Ele não se deixava levar pelo mesmo Espírito. e aí eu olho para a história de Zaqueu, um homem rico. Quando Jesus estava ali atravessando a cidade de Jericó, Zaqueu, que era um cobrador de impostos, como eu falei, era considerado um ladrão naquela época, ele subiu lá numa árvore e ele queria ver quem era Jesus, só que Zaqueu, ele era pequenininho. Por isso que ele precisou subir naquela árvore. E quando Jesus passou, a Bíblia me conta no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 19, Jesus olha para cima, ele observa Zaqueu, ele sabia quem era Zaqueu, ele entendia o que Zaqueu queria, ele diz, ó Zaqueu, Zaqueu, desce daí depressa, porque eu quero ficar na sua casa hoje. Aí Zaqueu desce rapidamente, recebe Jesus com alegria, aí o povo vê aquilo e começa agora a falar, ó gente, Jesus na casa de um pecador. Mas Zaqueu, ele já começa ali a ser impactado pela presença influenciadora de Jesus. Jesus fez aquilo porque ele sabia quem era Zaqueu, sabia que o coração de Zaqueu estava inclinado para o reino. E é tanto que quando Zaqueu, ele vê a Jesus, ele diz, olha Jesus, eu não quero mais continuar nessa vida. A partir de hoje eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres e se de alguém eu estouquei alguma coisa, eu vou devolver quatro vezes mais. Olha que mudança de vida, mudança de comportamento. Aí Jesus diz, aí sim, hoje houve salvação nessa casa. Porque o homem, o filho do homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Veja aqui a presença de Deus influenciando. trazendo arrependimento. A palavra arrependimento ela vem do grego e ela quer dizer metanoia, ou seja, meta-mente, noia-mudança, mudança de mente. A mente muda. Aleluia, aleluia, aleluia. Aqui na Bíblia, um dos melhores personagens aqui para ilustrar essa metanoia é Zaqueu. Veja que mudança de mente incrível. O homem que roubava, ele diz aqui, agora eu não vou mais roubar. Eu vou restituir o que eu já roubei duas vezes mais. aleluia. Um publicano, um cobrador de impostos, homem rico, aquele homem que não era bem visto pelos judeus, pelos religiosos, porque eles cobravam mais impostos do que eles deveriam cobrar. o povo olhava para eles como ladrões, como traidores. A população tinha ódio dele. Eles não podiam nem entrar dentro do templo. Mas, eu vejo aqui Zaqueu, dizendo que ia devolver até quatro vezes mais. Ele percebeu o erro dele, ele percebeu que ele precisava mudar de vida. Esse é o poder que a palavra nos traz quando ela chega para mim, ela muda a minha consciência e ela me convence que eu devo mudar de vida. Quando você ouve essa palavra, você percebe que você precisa mudar muita coisa aí dentro de você. Aleluia. 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 Zaqueu, ele poderia ter dito aqui, Jesus, eu não quero sua presença em minha casa. Eu só quero entender o que está acontecendo, eu só quero te ver passar mesmo. Mas, entenda que essa não deve ser a tua resposta para Jesus. Quando Jesus te convidar para descer da árvore, desça de pressa, atenda o convite do Senhor, receba ele com alegria como Zaqueu recebeu. Isso aqui trata, amado, amada, da minha resposta em fazer a vontade de Deus. quando Deus me convida a fazer a sua vontade que nós venhamos a descer da árvore, ou seja, tomar decisões e fazer isso com alegria e dizer, Senhor, eu farei o que for preciso para agradar o teu coração. Isso é cegueira a Jesus. Isso é mudar de vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E quando você muda de vida, amado, amada do Senhor Jesus, você precisa influenciar, assim como Jesus. As pessoas precisam olhar para você e através da pregação da palavra que é em ti, do teu testemunho, as pessoas precisam entender que não podem mais continuar vivendo a mesma vida, entendeu? Louvado seja o nome do Senhor, que por onde você passar, você leve essa mensagem que Jesus levava. Aí no teu ambiente de trabalho, que você seja um instrumento de transformação, que através da palavra viva que há em você, você possa ser um canal condutor por onde você for, principalmente dentro da tua casa, depois do teu trabalho, na rua, na vizinhança, que esse evangelho conduzido através de você possa provocar essa metanoia ou essa mudança de mente e que as pessoas possam ser influenciadas. se você não tiver cuidado, você que se deixará influenciar por esse mundo, pela mídia, pelos valores, pelas pregações distorcidas, mas que você esteja firme nessa palavra e na rocha que é Cristo, para que você possa ser um influenciador nessa geração. que Deus te abençoe, que Deus te ajude, guarda essa palavra no teu coração e ser tu uma bênção para a glória do nome do Senhor Jesus.